Salve, salve, rapaziada! Marquezine na área, passando para falar um pouquinho mais aqui de Vasco. Então, eu queria pedir para que antes, obviamente, vocês se inscrevam aqui no nosso canal, que vocês deem aquela moral, copiem o link, compartilhem para os amigos vascaínos, ative o sininho, dá o joinha, que é sempre importante para o YouTube entender a relevância do nosso canal e continuar mostrando para cada vez mais gente, aqueles três, seis mágicos, compartilhar, curtir e comentar, então não deixe de fazer isso, que é sempre importante para a nossa evolução. E lá nas redes sociais, obviamente, arroba Cervasco Oficial, C de Cerveja, Cervasco Oficial, Cerveja mais Vasco, que é a nossa Cervasco, então a gente está no Instagram, no TikTok, no Twitter, então dá essa moral para a gente ir lá também, seguindo a gente e aqui no canal se inscrevendo e divulgando para todos os amigos. Bom, falando um pouquinho de Vasco, tem algumas notícias aí um pouquinho picotadas, que eu acho que vale a pena a gente estar atualizando e falando, primeiro, obviamente, a apresentação do Souza e do Alex Teixeira, já era esperado, a gente achou até que eles seriam apresentados junto com o Felipe Coutinho, mas preferiram fazer só do Cria, só do Gênio primeiro, para na sequência anunciar primeiro o Souza e depois o Alex Teixeira, e hoje, né, anunciaram mais um reforço, que é o Emerson Rodrigues, né, então se ele entra por uma porta, Clayton Silva sai por outra, né, o Emerson Rodrigues, todo mundo fica apavorado dele ser um Gustavo Torres da vida, dele ser um John Sanches da vida, claro, a gente fica com esse medo, mas pelo menos pela outra porta está saindo o Clayton Silva, que já viajou, inclusive, para se apresentar lá ao Rio Ave, então, porra, caralho, mais um acerto, né, mais uma corrigida, mais uma correção dessa merda da 777 que saiu, e aí a gente vem fazendo aos pouquinhos, falar em correção, Ramon Dias, né, está dando o que falar, ele que fez um pronunciamento muito infeliz lá na apresentação do Corinthians, principalmente na parte em que ele diz que o mérito é praticamente todo deles, né, dentro das palavras, dentro do que ele quis dizer, que o mérito, ele é que puxou o Vasco para a recuperação no ano passado, e eu acho que faltou ele considerar que a torcida foi muito importante também, que o elenco foi muito importante também, independente se tiveram alguns questionados, eu acho que a gente não pode dividir essa responsabilidade, é na alegria e na tristeza, e ele quis puxar isso para ele, então foi muito ruim, e o Vasco se pronunciou muito bem de falar que a renovação no final do ano passado foi feita de uma forma muito emocionada, que era importante que as duas partes racionalizassem um pouco, pensassem um pouquinho em quem está atualmente, né, então acho que se tivesse ainda 777, teria motivo para o Ramon talvez ser mais irredutível e agir ali dentro daquelas brechas interpretativas que aconteceram naquele episódio do Vasco e Criciúma, em que o pedido de demissão aconteceu, não aconteceu, na hora que subiu para o Twitter, foi porque o Ramon já tinha feito esse pedido, enfim, ficou um disse-me-disse, eu sei que o Vasco está se pronunciando, e para mim de uma forma muito bem feita, e o Ramon muito infeliz, o Emiliano, o Ramon barra Emiliano, né, a gente não sabe quem está falando, foda-se que seja um dos dois, o fato é que o Vasco quer sentar para conversar, mas da forma como eles falaram, não me parece que estão agindo de acordo, inclusive, com o discurso, né, de que tem no Vasco uma instituição importante, que foi muito importante agora nesse passado recente deles, então acho que, de fato, o Ramon e o Emiliano poderiam refletir um pouquinho, se não refletirem, foda-se, vai para a justiça, vai para o caralho a quatro, e o Vasco segue a vida dele, com o Paiva, que inclusive teve uma compensação ali salarial, o Vasco valorizou a parte de remuneração dele, então é um outro reconhecimento que o Vasco faz, e assim a gente caminha, né, aos pouquinhos, fazendo o que tem que ser feito, né, vamos aguardar os próximos capítulos. Falando em reforços, obviamente, o principal deles é o Filipe Coutinho, então, tanto Filipe Coutinho quanto Paia, aquela foto que emocionou a gente para caralho, dos dois abraçados, puta que pariu quando esses dois jogarem juntos, mas o fato é que os dois vão continuar aprimorando a forma física, e nem viajam para a Goiânia, então, vamos aguardar mais alguns dias, essa ansiedade que a torcida do Vasco está, para poder vê-los em campo, jogando juntos, ou pelo menos o Filipe Coutinho, mas o fato é que não será amanhã, que veremos os dois em campo juntos, tomara que quanto galo no domingo, a gente consiga ver, né, se não, tem o Grêmio na próxima fora também, o Vasco vai pegar uma sequência fora de casa, então, precisamos pontuar, foda-se, acredito nos nove pontos, e eu quero nem saber quem não acredita, então, são três jogos fora, e aí, na sequência, não sei se vai ter encaixado o jogo contra o Cuiabá, em São Januário, que, inclusive, esses três jogos fora, é em função de, no meio deles, seria o Cuiabá aqui, mais um jogo que foi adiado, então, não sei quando realmente vai acontecer, vamos aguardar a confirmação da CBF, quinta-feira, se eu não me engano, tem sorteio da Copa do Brasil, então, quinta-feira, o Vasco conhecerá o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil, lembrando que não tem chaveamento, não tem, né, não tem potes separados, todos os clubes vão estar no mesmo pote, então, o Vasco tem chance de pegar qualquer um dos outros clubes que ainda estão na competição, quinta-feira, então, é um sorteio, e o primeiro jogo, se eu não estou enganado, é na última semana de julho, não sei se semana que vem ou na próxima, e o segundo jogo previsto ali, se não na primeira semana de agosto, na primeira quinzena, com certeza vai acontecer, então, aguardemos também o adversário do Vasco, por isso que é mais importante do que nunca que País e Felipe Coutinho estejam em forma, acho acertada essa prudência de não colocá-los em campo amanhã, mas que a gente consiga tê-los o quanto antes, que a gente está ansioso pra caralho. Bom, por hora é isso, então, eu queria pedir para que vocês, novamente, ativem aqui, e comentem, aliás, aqui, tudo o que a gente fala, se vocês concordam, se vocês discordam, então, coloquem aqui nos comentários, então, se inscrevam aqui, copiem o link, compartilhem para os amigos vascaínos, lá nas redes sociais, arroba servascooficial, mesmo ser cerveja, com servasco, com ser de cerveja, cerveja mais vasco, é a nossa servasco, então, sigam a gente por lá, se inscrevam aqui no nosso canal, amanhã, a gente vai estar vindo aí com mais um vídeo, tomara que se vier uma vitória, a gente venha aqui com um pós-jogo, se não der numa live, a gente traz um vídeo, com certeza, para falar um pouquinho, e ao longo da semana, a gente continua trazendo aqui muito conteúdo para todo mundo, queria desejar aí uma semana maravilhosa para todo mundo, vamos continuar sempre aqui pertinho de vocês, acompanhando o nosso gigante, que isso é o que importa, um beijo no coração de todos os vascaínos, e ó, que é Vasco, porra! Vasco! Vasco! Vasco!